Olá seres iluminados, olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. Bom meus queridos, hoje eu trouxe mais uma pedra bem interessante e nós vamos estar falando sobre as propriedades energéticas e outras características da Lemúria Aquatine que na verdade ela é uma variedade mais rara, mais exótica de calcita, então eles se chamam de Calcita Lemúria Aquatine é uma pedra bem bonita, relativamente rara e tem dureza 3, então você não pode colocar ela na água não indico colocar ela na água e como ela tem essa coloração mais azulada, também eu não indico colocá-la no sol ela pode perder essa cor porque ela tem essa cor mais fria, então evite o sol e a água então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho para dar continuidade ao nosso vídeo de hoje sobre a Lemúria Aquatine, a Calcita Lemúria Aquatine. Fui! Bom meus queridos, como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos estar falando sobre a Calcita Lemúria Aquatine essa Calcita bem diferente, bem bonita e com características, propriedades energéticas bem interessante e bem poderosa vou estar focando aqui para vocês a Calcita Lemúria Aquatine ela teve, na verdade, esse nome que foi dado para ela devido a cidade, a sociedade de Lemúria uma civilização bem antiga e que utilizava essas pedras e utilizava todos os elementos que possuem propriedades energéticas então assim, a Calcita Aquatine, ela recebeu esse nome também, além dessa ligação com a civilização de Lemúria ela recebeu esse nome devido ao elemento água, porque Aquatine também significa água além disso, essa Calcita Lemúria, ela foi muito, muito utilizada durante o período, né, onde as pessoas viveram naquela civilização de Lemúria elas utilizavam para diversas finalidades energéticas e curativas entre suas propriedades energéticas da Calcita Lemúria Aquatine nós podemos destacar algumas qualidades como ela é ótima para o equilíbrio e desenvolvimento da sua intuição ela ajuda a ter bons sonhos então se você tem falta de sonho, né, se você geralmente não sonha utilize uma Calcita Lemúria Aquatine que ela vai te ajudar, põe embaixo do travesseiro ou medite com uma Calcita desse tipo, que você vai ter bons sonhos também além de ter bons sentimentos e uma consciência mais visionária você vai ter visões, né, você vai ter insights e premonições sobre coisas boas que podem estar por vir, né, em sua vida além disso, a Calcita Lemúria, né, ela te ajuda muito, muito, muito a equilibrar e a manter sempre de uma forma mais boa, de uma forma mais saudável o seu corpo emocional além disso, ela é um ótimo antídoto para o estresse se você está sofrendo estresse, medite com uma Calcita Lemúria que ela vai te ajudar a diminuir e acessar os seus níveis de estresse além disso, ela é ótima para eliminar o medo, pavor ou ansiedade, né em relação ao futuro, em relação às coisas que vão acontecer no futuro além disso, ela ajuda a equilibrar o seu corpo etérico e além disso, ela melhora, né, como eu disse a parte de sonhos, a parte da sua vida ela vai melhorar e facilitar também os sonhos lúcidos ela vai fazer com que você tenha mais sonhos lúcidos aqueles sonhos que são mais reais que podem ser até premonições de coisas que estão por vir a Calcita Lemúria Aquatine também, ela te ajuda a desenvolver, né as suas premonições, os seus sentidos em relação a fatos, a coisas do passado a coisas que aconteceram no passado ou em outras vidas ela vai também facilitar essa conexão esse entendimento durante suas meditações então você vai compreender o porquê das coisas que estão acontecendo acontecendo nos dias atuais algumas delas podem serem decorrentes, né de coisas advindas do passado e ela é ótima também porque ela traz, né o conhecimento de civilizações de povos antigos de povos que não existem mais então ela vai te trazer diversas informações diversos conhecimentos advindos, né dessas civilizações antigas isso é muito bom para o nosso desenvolvimento espiritual então é isso, meus queridos hoje foi o vídeo sobre a Calcita Lemúria Aquatine essa calcita muito bonita que tem ligação, né com a sociedade de Lemúria a civilização de Lemúria e está ligada com o elemento água então é isso, meus queridos se você ainda não fizer parte da nossa família se inscreva no canal venha fazer parte você também do mundo dos cristais mágicos além disso, deixe seu comentário ative o sininho das notificações e deixe seu like, o seu joinha que ele é muito importante para a divulgação do nosso material que é feito com todo o carinho e nos sigam no Instagram lá eu publico material exclusivo para o Instagram tudo que vai acontecer aqui no YouTube é publicado em primeira mão por lá e muito mais vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do vídeo também então é isso meus seres iluminados meus amigos e minhas amigas um grande abraço gratidão e até o nosso próximo vídeo fui e até o próximo vídeo tchau